Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal Daqui Pra Frente Estou indo agora gravar um vídeo pra vocês de mais um bairro da cidade de Moarama Mas só mostrando um detalhe aqui pra vocês, tá um pouquinho cinza por causa do sol que tá refletindo Tá vendo aqui ó, aqui a área central, ele vai pra Avenida Maringá, ali a Praça Miguel Roçafa E aqui, olha só, aqui já é da região da Prefeitura, tá vendo ó, próxima Prefeitura Que tá bem pra cá ainda a região da Prefeitura, mas eu quero mostrar pra vocês, olha Olha a quantidade de prédios que tem aqui, nessa região, aí você vem aqui pro Carra das Ávores Não dá pra ver muito, mas olha aqui, mais aqui nessa região Uma cidade com muitos prédios, gente, muitos prédios mesmo Fora os que eu não tô mostrando pra vocês, imagina, eu estou apenas em um ponto Tem vários pontos, Avenida Maringá é uma avenida praticamente completa de prédios, né Mas só dando esse detalhe pra você, como essa cidade aqui, ela tem um potencial muito grande Mas vamos lá para o vídeo Olha isso ó, olha que lindo Aqui já é uma outra região ó Tá vendo aí Olha que bonito ó Muito bonito Olá meus amigos do YouTube Eu estou aqui na Avenida Liberdade Aqui no Panorama Esse bairro aqui, eu já morei nessa Avenida Avenida Liberdade Morei um pouquinho adiante Aqui Um pouquinho aqui a frente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Pra você ver Ó Onde tem esse carro branco aí, depois vou colocar uma seta pra você ver Foi onde eu morei, é um sobrado Muito bom E morei também Atrás dessa igreja aqui, descendo uma rua Chamada Mimosa Aí já é Jardim Iguaçu Também morei Ali, mostrando aqui, porque eu vou estar mostrando pra vocês Subindo essa aqui Que vai ser a Avenida Beija-Flor E eu vou estar mostrando só pra você entender aqui Mais ou menos onde nós estamos localizados Descendo aqui Você vai pra Pra aquela PR-323 Onde tem o Havan Tem o Atacadão Atacadão do Planalto Não o outro Atacadão E também pra alguns outros bairros Então o Jardim Panorama Você segue reto aqui Vai ter uma reta pra lá que vai direto pra área central também E onde está o Bosque do Índio Aqui é o final do Bosque do Índio E de repente Encontrei essa pracinha Já próximo Aqui da Avenida Liberdade Também próximo da Rua Beija-Flor A Avenida é Rua Olha só Tem essa pracinha aqui As crianças brincar Tem aqui Essa, vamos dizer assim Loja de acessórios Com oficina junto Olha isso aqui Olha que legal Esse ambiente aqui Muito bom Esse bairro Bairro aqui tudo interligado Iguaçu Panorama São Marcos Tudo próximo Olha Porque os bairros Praticamente 3, 4 ruas Já dá o nome de um bairro É verdade Quer dizer Às vezes não Foi crescendo muito Eles acham que não ia crescer tanto E foi crescendo E foi virando muito Os bairros Que dia foi isso? Então está aqui mostrando Para você Mais um pouco Desse bairro aqui Nessa região aqui Do panorama Do Jardim Iguaçu Jardim São Marcos Próximo a Castelo Branco E próximo a Avenida Liberdade Estamos bem no meio aqui Castelo Branco Para quem não sabe É onde está o Bosque Do Índio E a Avenida Liberdade É que dá acesso A PR323 Também quem vai lá Para o Campus 3 Da Unipar Ok? Vamos continuar Vamos sair agora Dessa pracinha A gente vai até Uma rua Pequenina Chamada Travessa 1 Olha só A Avenida A Avenida É Rua Beija-flor Não vi ainda O nome no poste Se é rua Já chamei de rua Já chamei de avenida Até Tem umas casas boas Tá vendo? Tá vendo? Ó Tem sobradinho legal também Aqui o bairro Para você conhecer bem Esse lugar Olha que maravilha Tá vendo? O pessoal tudo reformando Suas casas Ainda tem Olha Olha só Ainda tem umas casinhas De madeira Tá vendo? Tem casa à venda Olha que legal Aqui tem um posto Tá vendo? Ali a Avenida Castelo Branco A Rua Amazonas E o posto Olha que legal E vamos seguindo aqui Aqui pessoal Avenida Liberdade Tá vendo? Não tem essas motos aqui Ó Ó Essas motos aí Tá vendo aqui? Foi onde eu morei Aqui na Avenida Liberdade Olha só Vou mostrar aqui para você A Avenida Liberdade O bosque tá ali Ó Tá vendo aqui? Tá passando essa moto aqui Que já é o bosque Aí você vai reto aqui Vai direto para o centro Dá para ir até a pé Olha só Aqui Avenida Liberdade Aqui travessa 1 É essa aqui Travessa 1 Ó Avenida Liberdade aqui Ali onde eu morei Onde está essa moto ali Ó Um sobrado Não dá para ver aqui Por causa da ave Mas é um sobrado Morei aqui Muito bom esse bairro Gente Muito bom mesmo Amei morar nesse lugar Agora Eu vou levar você Para um lugar Aqui eu já estou na rua Travessa 1 A beija-flor É rua tá Rua beija-flor É essa aqui ó Depois do carro É rua beija-flor Agora Olha só Eu faço um giro aqui Encontro essa casa aqui ó Filha bela Para alugar Olha o número aí Ó Essa casa aqui ó Eu não sei o que tem aqui nessa porta Tá vendo ali ó Tem Tipo um Não dá para ver direito Mas tem Uma trincazinha ali Tá vendo Como se fosse Bom É uma porta Não sei se é um Um depósito O que que é Mostrando essa casa aqui Com detalhe Para vocês verem aqui Bem legal Olha aí Tem um portãozinho aqui também Separando para quem tem cachorro Ó Ficou mais clarinho agora Para entender Olha A casinha bem bonitinha Aqui Na travessa 1 E eu vou Encerrando o vídeo por aqui Mostrando para vocês Olha que Rua tranquila Sossegada E olha só Sombrinha boa Muitas árvores Ó Top demais né Maravilha Eu vou encerrando o vídeo por aqui pessoal Agradecendo a cada um de vocês Espero que Tenha gostado do vídeo de hoje Desse bairro aqui Aqui é o Jardim Panorama Aqui onde nós estamos É o Jardim Panorama E mostrei a pracinha para vocês Subindo aqui A rua Beijo a flor Vai ter uma praça Bem lá no final Né Que Tem ali um playground E tudo mais Indo reto aqui Pela panorama Você vai para o bosque E você subindo Vendo aqui ó Indo reto por aqui Tem um postinho aqui Bem do lado Bem aqui do lado Tem um postinho também E É isso aí Aqui a rua Beija-flor Aí a rua Beija-flor Para vocês Aqui a travessa 1 E ali está a casa para alugar Essa aqui ó Estrelhada ali E aqui você segue pela Rua Beija-flor Ali Já é o bosque Bem perto do bosque Subindo A direita Você já chega no centro da cidade Olha só que legal Vou localizar você melhor ainda ó Essa aqui é a Beija-flor A primeira descendo a direita É a travessa 1 Aqui ó Você faz esse giro aqui Já está no bosque Pessoal que caminha aqui dentro Tá vendo E você vai reto aqui Vai para o centro da cidade Olha que beleza E descendo aqui também Pela avenida Castelo Branco Você vai para O centro cívico da cidade Prefeitura Caixa econômica Essas coisas Tudo que está para cá Não dá 10 minutos a pé Você está no centro da cidade Ok Aqui fica melhor ainda Para mostrar Tá vendo Ali está a Avenida Liberdade Desce por aqui Por essa área aqui Tá vendo O pessoal ali está indo Para Aquele prédio que eu sempre mostro Na Paraná Avenida Paraná Vai reto aqui Tem um hipermercado aqui Tem um big É um mercado Um big planalto Olha lá Olha ali O centro da cidade Já está lá embaixo Tá vendo Já dá para ver A ponta de alguns prédios Aqui já está o bosque Olha só Uma caminhada aqui Bem cedo Que maravilha Você sai daqui Dá essa voltinha aqui Pequena Vem por aqui E segue reto E ali já está A região central E a Avenida Castelo Branco Olha só Tá vendo Olha aí Olha que beleza Aqui vai para a Caixa Econômica E outras partes da cidade Ok Eu vou encerrando o vídeo por aqui pessoal Agradecendo a cada um de vocês Espero que tenha gostado do vídeo de hoje Nesse bairro aqui